Ó, briga quentinha, briga quentinha, três minutos, crise, Karen Bachini testa o novo batom mate da Virginia Fonseca e se decepciona. Virginia que foi ontem em algum programa aí e falou que uma blogueira arruinou a vida dela, que é o Ipink, a melhor base do Brasil, e agora a Karen decidiu fazer outro review, outro review de batom aí da Virginia, olha aí ó, olha aí ó. Nosso batom, hello clã, hoje a gente vai fazer a resenha do batom da Ipink. Caralho, a cara da Karen Bachini é tudo marcada já, né, também testa maquiagem de cada 15 minutos, a pele dessa mulher aqui precisa de 6 horas de skincare, tadinha. É o We Love Lips, que é esse aqui que eu tenho comigo, essa é a cor... É o We Lips, ó, não tem love não. Cor 5, porque ficou realmente difícil de comprar mais cores, essa eu peguei emprestada com o Duke, muito obrigada Duke, e na verdade a minha, o que eu comprei ainda não, não chegou, então... Ih... Se chegar depois eu posso fazer um swatch das cores. Esse batom que tá na minha boca não é o batom da Virginia, é o meu batom. Tá bom. Ih, ó, usou o vídeo da Virginia pra fazer merchan no dela. Visionária, filho, visionária, visionária. Por quê? Óbvio eu tenho que fazer uma jabá, mas eu queria que vocês tivessem... Tem um zumzão lá, tem... Olha, olha a babinha, olha a babinha da Caribaquine, ó. Será que vende isso aqui na We Pink, a baba da Caribaquine? Tem uma comparação de como... Ela tá chorando? Ela tá com cara de choro. Meus lábios ficam. Essa aqui é a situação de alguém que sabe que vai ter que gravar um conteúdo da We Pink. Já fica aqui, ó. Ai! Ai! Tô, Tite! Eu não aguento mais a minha vida. Ai! Ai! E quais problemas eu tenho ou não tenho? Vai! Então, pausa pra análise. Rodolfo, por favor, eu peço respeito com as minhas marias. Eu peço respeito com a minha maria! Quem não vai jogar a minha vagina? Bom, é isso. Eu vou tirar o batom e... Caralho, mano. Pô, tem alguma coisa errada. Essa mina tá amarela, mano. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com essa garota. E vou aplicar o da We Pink. Ó. Bom, assim, ó. Eu fiquei... Que isso? Que isso? Mas voltou cheio de ferida, mano. Meio confusa nas fotos de divulgação do batom. Porque ele é um batom líquido. E aí, em algumas fotos, ele tava seco. Caralho, ela voltou com outro olho, mano. Que doideira! Em outras, ele tinha brilho. Então, eu não sei exatamente o que é. Ele tá falando... O batom We Pink líquido oferece um acabamento mate de longa duração. E uma fórmula de alta qualidade em ampla variedade de cores. Tá bom. Ele é perfeito pra completar qualquer look. Ele tem um aplicador super pequenininho, ó. Ele é bem líquido. Olha aí. Ele é bem líquido. Quando conhece bem líquido, você já sabe qual que é o inimigo de algo líquido, né? Água. Faz escorregar tudo, que é uma beleza. Assim, enquanto você passa ele... Ah. Parece uma tinta guache. Parece até um vinil. Ah, tá. De tão líquido, mas ele tá secando aqui. O que é vinil? Vinil não é disco e calça? E eu não coloquei o... Aqui de novo. Isso é só do que veio na primeira passada. Tá bom. Na primeira chuchada. Eu ainda... A Xuxa? Fez 60 anos de BDSM? Aham. Tô trabalhando com esse batão. Ou seja, ele é muito pigmentado. Tá. Bem grudentinho. Agora eu reguei um pouquinho mais. Eu achei a cor bonita. Bonito. Tô esperando secar, porque ele tá bem grudento ainda. Tipo uma colinha. Tá. Nossa, ele salienta muito as linhas finas dos lábios. Olha aí. Tudo bem que eu lavetar um cocô, mas... Tô salientando bastante as linhas finas. É. Não sei se dá pra ver. Eu não sei o que você tá falando, moça. Não sei o que é a linha fina de lábios. Ó. Salienta, é. Ah, consigo ver. Eu vou arrumar. Ah, tá. Não vim falar que eu não sei passar batom, porque é totalmente verdade. Olha aí. Mas aí eu dou... Ela tá triste, tá? Ela tá triste. Alguma coisa tá acontecendo no caribaquim. Um truque aqui com o lápis de boca. Enquanto isso, eu vou esperando ele secar pra gente avaliar. Tá bom. Passa um lapinho aí. Passa um lapinho. Então, ó. Por causa do lápis que eu passei, eu vou ter que passar um pouquinho mais dele, porque o lápis era muito claro, ó. Aí, vou arrumar aqui. Faz três horas que ela tá arrumando isso aí e pra mim tá igual. Tá. Vamos secar agora. Tirei umas pelinhas que estavam incomodando e o batom, ele tá... E... Ela fez cagada. Ela fez cagada. Vocês viram que ela cortou ali pra tirar a pelinha, né? Amanhã, no fofocalizando, amanhã vai falar assim... Mas tem corte no vídeo! Tem corte! A menina cortou lá! Ah, ela passou outro batom. Ela passou outro batom. A Virgínia não faria isso. Assim, ó. Não tá totalmente mate. E se eu faço assim, ó... Algumas partes saem e colam em cima. Ah, não. Não acredito. Eu não acredito. A maquiagem da Virgínia sai? Minha base perfeita? A base da minha vida? Ah, não acredito. Sabe? Ele não seca. Não sei. Eu já tô aqui uns 30 minutos com ele e ele ainda tá assim, ó. Olha aí. É porque você tem que ter mais tempo, pô. A Virgínia, por exemplo, ela acorda 10h30 da manhã e ela tem que fazer um story de bom dia. O segundo story é só na hora do almoço. É só 1h30 da tarde quando a empregada dela terminou o almoço. Então, nesse tempo, é o tempo que ela passa o batom e fica secando. Ela não tem culpa que vocês pobres precisam de menos de 3 horas pra secar a maquiagem, tá ligado? Porra. O tempo hábil pra se maquiar é se vai sair à noite e começa na hora do almoço. Porque ninguém precisa fazer nada à tarde. Quem faz coisa à tarde é pobre, que trabalha, né? Não é o público-alvo, pô. Ah, esfoliar bem os lábios e reaplicar. Porque eu não gostei de como ficou. Eu achei que marcou muito tudo nos lábios. Tipo, e quando você faz assim, ele meio que faz igual a base. Ela não volta, ó. Volta tudo com código de barra, sabe? Eu vou tirar... Bigodinho de código de barra? Ah, vou esfoliar e a gente vai passar de novo esse batom. Tá bom. Eu preciso ter certeza desse negócio aqui. Hum... Super difícil de tirar. Olha aí. O pezinho da Neutrodina. Melhorou. Melhorou. E xerigando bem e atirar. Olha aí, olha aí, olha aí. Melhorou. Pelo menos não sai, ó. Então ele tem uma resistência aí, ó. É. Aí fica pintado pra sempre a boca. Ó. Olha aí. Gente... Olha aí. Simplesmente a mulher passou o suvinil do batom. Se durar assim a noite inteira... Tá vendo? Como é difícil de tirar. Ai, se você cair e durar a noite inteira vai ser um favorito, né? Porque... Nossa. Vizinho. Cara... É incrível a carimba aqui. Ela se sente desconfortável de elogiar um bagulho da Virginia. Tão filha da puta que a Virginia foi com ela. Na hora do beijo é bom? Eles são muito saídinhos, mano. Os esfoliados. Dessa vez eu passei esse batom da Lisa Eldridge. Batom não. Esse delineador. Que eu acho que vai bater mais aqui. E aí eu vou preencher com o batom dentro aqui. Tá bom. Tá. Agora o batom tá bem melhor. Bem mais lisinho. Isso. E agora vamos esperar ele secar aqui pra ver o que acontece. Compre batom. Uns 10 minutos e eu ainda não consigo entender esse batom. Porque ele não tá totalmente mate. Ele tem umas partes que tão com brilho. Tá. E ele não seca. Tipo, ele fica colinha, sabe? Pra sempre. E... Beijar uma pica gruda tudo, né? Não sei se dá hora a ver. Aqui tem uns lugares que ele saiu. E aí tem outros lugares que ele tá super colado. Mas em outros lugares ele sai se você... Mas assim, tá vendo? Mas ele assim, tá seco ao toque. Transferiu um pouquinho. Eu acho que... Cara, a Karen Bachini tinha que fazer um review dando um beijaço na boca, né? Eu acho que todo review de batom tinha que vir com um beijaço na boca. Quando você bate nele, não é. Tinha que fazer várias coisas, né? Tinha que tomar a cerveja errado. E tomar a cerveja escorregar, cair na camiseta. Que aí passa aqui pelo batom, né? Tinha que fazer várias coisas que podem acontecer durante uma festa. Não vai ficando mate. Tá vendo que não tá mate? Tá brilhosinho. Como se... O que é mate? Se tivesse um shimmer ali dentro dele. Mas esse não é o problema, porque tem batom... Mate é tipo fosco, né? O mate que tem esse shimmer e é super bonito. Só que eu achei... Que mesmo depois de eu esfoliando, ele tá marcando muita textura. Principalmente aqui, ó. Você sorri, aí quando volta... Volta assim. Olha aí, ó. Criou a famosa boquinha de linha de vó, né? Boquinha de costura. Não tá belo. Ih. Não tá belo. Tá. Gente, eu fiz um outro teste desse batom. Olha lá, depois não sabe porque tá cheio de alergia, né? É, ficou a boca bem esfoliada. Aham. Bem hidratada. Deu experiência... A menina fica fudendo a boca pra testar batom, mano. Caralho, a Karen Bacchini é tipo um vingador da maquiagem, né, mano? Trinta minutos, passei o batom. Eu achei que o teste tá bem melhor do que o anterior, ó. Ele tá assim. Já tem uma hora que eu tô usando o batom. Pera, foco. Ele começou a sair aqui, ó. Tá vendo? Tá bom, aham. Nossa, ele tá até bem mexendo aqui. Mas o que eu percebi... Quando esse batom, ele é bem vinílico quando você passa. Você não pode passar uma segunda camada. Olha aí, tá aprendendo? Tão aprendendo? Tá até chovendo, ó. Tá até chovendo. Porque esse foi o meu erro na primeira aplicação. Eu passei uma segunda camada em alguns lugares. E essa camada não secou. Então você precisa fazer uma camada fina. Porque o batom é muito pigmentado. E você precisa deixar ela. Ah, errei. Não consertei a tempo. Não dá pra passar uma segunda camada. Porque ele não aceita. Ele vai saindo... Ele é tipo um peixe beta, né? O peixe beta, ele não aceita ficar no aquário com outros peixes. E aí ele mata o peixe. Essa foi a referência que eu consegui associar o batom aí. Peço desculpa aí em qualquer coisa. Bem mais rápido do que eu esperava. Aqui eu acho que dá pra ver bem as partes onde ele tá saindo. Não tá saindo assim, uniforme. Eu esperava que a duração fosse um pouco maior. Mas eu acho que assim, do jeito que ele saiu aqui... Vamos, Virginia. Ô, vamos, Karim Bachini. Fala mal de vez. Vai, fala que tá uma merda. Fala que tá uma merda. Eu... Aí eu não sei se dá pra passar ou não. Porque se eu tivesse com outro batom mate nacional, tipo o Bruno Tavares, Nina Secrets, enfim... Fez o que a Virginia odeia. Fala o nome das outras marcas e é melhor. Eu acho que ele não teria saído tanto. Aqui ele tá bem sequinho. Não tava... É isso! É isso! Estamos de volta com a maquiagem que não funciona. Não tava... Opa! Um, dois, três. Um passito pra trás, Virginia. Um, dois, três. Bom, ele não tava transferindo. Eu peço respeito às minhas marinhas, às minhas Virginia, às minhas pirinilhas. Mas eu comi. Aí agora ele tá transferindo. Ai, mano. Que fofinha, cara. Ela tá colocando a culpa na comida dela. Pode não falar que é o hippie que é uma merda de novo, cara. Mas só se esfregar. Bom, não sei. Ele não me traz assim o conforto que eu gostaria pra... É, não é travesseiro, né? ...minuir a duração do tempo de uso dele, sabe? Eu acho que se ele fosse um batom hidratante, um batom em bala, que duraria... Quê? Batom de bala? É droga ou é sete belo? E é mais ou menos o mesmo tempo. Ele não é um produto absolutamente ruim. Tipo, não é isso. Eu acho que se você souber, usa ele. Passar uma camada fina. Foi tomando conta. Ai, comi. Tem que retocar. Mas pra retocar, lembre-se. Tem que esfolar. Como que é isso? Não é esfolar. Esfoliar. Esfoliar tudo. Tirar. Tirar aqui, ó. Tirar tudo. Ai, você passa tudo de novo. Se você se alimentar três vezes durante o dia, você sabe que vai chegar em casa com a boca mais ou menos aqui, ó. Seu lábio vai estar mais ou menos aqui, ó. Perder de um a dois dedos. De lábio, né? Porque vai ter arrancado um pedaço já. E é isso. Isso é tudo que eu tenho para falar, por enquanto, do batom da We Pink. Mas eu, com certeza, vou testar as outras cores. Porque, às vezes, tem uma avaliação de fórmula pra fórmula, sabe? A duração, tipo, do vermelho é maior que do nude ou vice-versa. Ah, é? E aí eu tenho curiosidade de saber se vai ser o mesmo resultado ou se a cor vai alterar o resultado. Porque tem marca que faz batom que você sabe que vale super a pena comprar o vermelho, mas o nude não vale tanto assim. Olha aí. Tá vendo? O vermelho da Virgínia a gente já sabe que não vale. Será que o nude da Virgínia vale alguma coisa? Então eu vou trazendo updates assim quando a minha compra chegar. Seja lá quando for. Bonitinha, né, cara? Ela tentou fazer de tudo pra não acabar com a vida da Virgínia de novo, mas não deu, né? Não deu pra você, Virgínia. Não deu pra você, Virgínia. Não foi hoje que seu produto funcionou. Simplesmente, Karen Bachini, mais uma vez, a vingadora da maquiagem, voltou para dizer Virgínia, a instituição Virgínia está falida. Simplesmente.